E as atividades religiosas, elas foram liberadas aqui em Três Lagoas, conforme eu disse, né? Só que esse decreto municipal publicado hoje, ele determina um limite de pessoas dentro das igrejas, tá? Inclusive, tem até uma determinação do STF liberando as igrejas de funcionarem. Cultos, missas e qualquer tipo de atividade religiosa ficaram suspensos por 10 dias após um decreto da Prefeitura de Três Lagoas, restringindo qualquer tipo de aglomeração. Mas a partir desta semana, as igrejas estão liberadas e podem voltar a receber os fiéis. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal liberou as atividades religiosas nos templos. Mas para funcionar, as missas e os cultos nas igrejas devem respeitar alguns protocolos e medidas sanitárias, como o distanciamento social, o uso de máscara, a disponibilização de álcool em gel e realizar a ferição de temperatura na porta de entrada. Além disso, a capacidade deve ser nas igrejas de 25%. A decisão do STF foi mantida pela Prefeitura de Três Lagoas. O Conselho de Pastores da cidade, que reúne quase 30 líderes evangélicos, informou que ficará a cargo das igrejas a responsabilidade e o direito em decidir se mantém o culto presencial ou online. O que deverá ser monitorado é o cumprimento das regras de biossegurança. E quanto às igrejas católicas, a Diocese de Três Lagoas informou que vai manter a decisão de suspender todas as atividades presenciais. Dessa forma, as missas serão virtuais e outras cerimônias, como casamentos e batizados, deverão ser reagendados nas paróquias dos bairros. Dessa forma, a Diocese de Três Lagoas informou que vai ter a decisão de suspender todas as atividades presenciais. Dessa forma, a Diocese de Três Lagoas informou que vai ter a decisão de suspender todas as atividades presenciais. Dessa forma, a Diocese de Três Lagoas informou que vai ter a decisão de suspender todas as atividades presenciais.